Sra. Presidente, eu vou dividir esta intervenção com a minha camarada Carla Cruz. Queria cumprimentar também o Sr. Presidente da ARS, de Lisboa e Valdotejo e restante os membros aqui presentes. Sr. Presidente, mas eu não posso deixar de referir aqui um aspecto. Fiquei mais preocupada e ficámos mais preocupados agora que o Sr. Presidente fez a apresentação daquilo que se pretende, das medidas que pretendem tomar e da organização que pretende para as urgências no período noturno na área metropolitana de Lisboa. Mas queria ainda aqui referir uma outra coisa, porque o Sr. Ministro, na Comissão, tem reiteradamente dito que há apenas estudos e não há decisões. O Sr. Presidente da ARS de Lisboa e Valdotejo vem dizer que isto é para aplicar daqui a um mês, o Partido 1 de Julho, foi aquilo que veio aqui dizer. Afinal, há decisões. Afinal, justificava-se como o PCP aqui propôs chamar o Sr. Ministro para falarmos sobre estes aspectos, porque não há decisões. Não há decisões, mas está tudo a avançar no terreno e aquilo que nós estamos a ver é, de facto, um conjunto de medidas muito gravosas para as populações e que estão a afastar os cuidados de saúde das populações. O Sr. Presidente da ARS LVT veio dizer que estas medidas foram tomadas em função do doente e que é preferível deslocar as equipas e não deslocar os doentes. Mas como é que os doentes não vão ser deslocados se no período noturno as urgências vão ser concentradas em dois polos? Porque é aquilo que veio aqui referir. Os doentes vão ter que fazer maiores deslocações e refere que vão ficar melhores e que não vai haver deslocações. registro também aqui um outro aspecto e queria aqui manifestar. Dentro da organização que aqui referiu, do conjunto de unidades hospitalares que estão integradas, registro que não está nenhum dos hospitais com regime de PPP. Registo esse aspecto, não está Cascais, não está Vila Franca de Xira, não está o Hospital de Louros. Mas de facto aí não se toca, vamos tocar, temos que manter de facto aqueles que são os lucros dos grandes grupos económicos e financeiros que estão a gerir estes hospitais. De resto, aí sim, então faz-se esta organização. Como é que a população vai ficar melhor se nós estamos a falar de uma urgência num período noturno e que vai abranger, tirando a população que são abrangidas por estes três hospitais? Não. Mas estamos a falar de uma população que se pode estimar em dois milhões de utentes. Ou seja, dois milhões de utentes, mais coisa, menos coisa, da área metropolitana de Lisboa, no período noturno, vão ter só aquela resposta, não vão ter mais nenhuma resposta. E vem dizer que isto é para melhorar a acessibilidade aos utentes e aos doentes. Não conseguimos compreender este aspecto. Nós entendemos que esta medida, e aliás aquilo que estava em cima da mesa com a reorganização hospitalar e das urgências, é de facto uma concentração com o objetivo de redução de despesa. Falamos aqui da falta de profissionais. É verdade, há falta de profissionais, mas porque não se contratam? Porque não se contratam com profissionais com vínculo público e em carreiras? Porque se continua a contratar profissionais através de empresas e em regime de prestação de serviços e que não se dá condições a estes mesmos profissionais? É importante que isto seja colocado em causa. Queria colocar um último aspecto em relação à Península de Setúbal. Referiu-lhe bem e nós temos noção que de facto em determinados períodos aquilo que é a urgência polivalente. O Hospital Garcia da Horta infelizmente já não funciona desta forma porque há um conjunto de valências que já não têm. Muito embora os utentes continuam a ser cobrados como urgência polivalente. Não prestam serviço, mas continuam a ser cobrados como urgência polivalente. Mas a verdade é que o que está aqui em cima da mesa é uma desclassificação desta urgência. e é enviar e encaminhar um conjunto de doentes da margem sul para Lisboa. Isto significa recuar décadas em termos de organização e em termos da estabilidade dos cuidados de saúde autentos desta Península. E nós consideramos que isto de facto é um retrocesso grave a este nível. Mas quero lhe fazer uma outra pergunta. Em termos da organização hospitalar para os hospitais da Península de Setúbal o que é que está previsto acontecer? Se é que está previsto alguma coisa? Porque há um conjunto de inquietações que nos chegam por parte dos profissionais e utentes que vão no sentido de uma intenção, de uma tentativa de esvaziar de Valências os hospitais de Barreira e Setúbal após concentrar na Garcia da Horta. Confirma esta intenção? Eu penso que de facto a Sra. Deputada Tereza Queiro colocou aqui como chegámos aqui e era importante percebermos, mas eu acho que há um aspecto que é bem claro. Quem tem governado o país nos últimos anos tem sido o PS, o PSD e o CDS. Por isso as responsabilidades estão aí e o seu partido também tem responsabilidade na situação em que nós chegámos, nomeadamente também no que tem a ver com os recursos humanos. dizer-se que é uma inevitabilidade, dizer-se que não se quer a mudança. Isto são questões que não são realistas, nem são verdadeiras. Nem esta solução é inevitável, nem ninguém disse aqui não se quer a mudança. Nós queremos mudança e queremos bastante mudança. Não é esta e não são estas as opções que os senhores estão aqui a implementar. Isso que fica aqui bem claro, porque é necessário de facto reforçar os meios dos hospitais e dos centros de saúde para poderem dar a resposta adequada às populações. É de facto que isso que é preciso. Não é concentrar e não é reduzir. O Sr. Presidente da ARS falava aqui de um conjunto de serviços que não são verdadeiros serviços, mas importava perceber qual é que foi, o que é que levou a essa situação e porquê é que não se tomam medidas, para que esse serviço tenha os meios para dar a resposta que é necessária. Era essa a discussão que deveríamos estar efetivamente aqui a fazer. E em relação a este aspecto que aqui se falou da urgência metropolitana, nós reiteramos de facto e reafirmamos aquela que é a nossa preocupação. O que aqui está a ser, nem vai ser garantida, ou seja, nem vai melhorar a qualidade dos serviços, nem vai ser garantida a acessibilidade aos utentes, porque pura e simplesmente não vão ter possibilidades de deslocar muitos deles. Quem não falou na viatura própria e aqueles que não têm viatura própria, como é que vão fazer? A verdade é que há muitos utentes e doentes que efetivamente vão ficar privados de aceder aos cuidados de saúde. E nós consideramos que esta medida vai de facto num objetivo central deste governo, que é cortar na saúde e reduzir despesa sem ter noção e sem ter em consequência quais é que são as verdadeiras implicações nos cuidados de saúde das populações. E aí E aí E aí